Manifestantes convocam para domingo o primeiro rolezinho em shopping da capital. Vestibular da URGS aprova 5.461 bichos. Listão foi publicado esta tarde. Relatório de bauneabilidade da FEPAM aponta 10 pontos impróprios para banho no estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Há exemplos de movimentos semelhantes ocorridos no centro do país. Porto Alegre terá o primeiro rolezinho no próximo domingo, no shopping Moinhos de Vento. O movimento está marcado para as 4h20 da tarde. O rolezinho é uma manifestação de jovens da periferia que passeiam em grupos por locais ditos de classe média. Cerca de 400 pessoas já confirmaram presença pelas redes sociais. O movimento de Porto Alegre é coordenado por universitários que moram na periferia. O objetivo, segundo o analista de sistemas Fábio Fleck, é conquistar o direito de desfrutar os mesmos espaços e opções de lazer que são comuns às camadas com maior poder aquisitivo. Só porque a gente é de periferia, não precisamos dessa dicotomia social. A gente quer chegar lá no Moinhos e que ninguém faça a cara de nojo para ninguém. Todo mundo conviva numa boa, que a gente sabe que tem isso até hoje, que as pessoas, infelizmente, elas veem uma pessoa mais pobre, com uma roupa que não é de grife, elas viram a cara, infelizmente, nos bairros de elites. Este sociólogo diz que grupos como esses têm basicamente duas formas de conquistar novas posições na sociedade. Uma é ocupando territórios e a outra é com pressão. Pode, às vezes, se dar pela pressão política ou pela pressão do medo social, que modifique, que gere uma mudança, ou seja, que gere para eles também as condições que os outros já têm. Isso não significa destruir ou derrotar os outros. Não há uma perspectiva de enfrentamento direto das classes. O que eles dizem, esses jovens de periferia, vocês estão vivendo assim, nós também temos esse direito. Conforme o convite no Facebook, o movimento do próximo domingo pretende fazer um piquenique. Um pão com mortadela, refrigerante barato, que é a realidade da periferia, fazer um lanche. Os organizadores garantem que estão orientando a todos para que a ordem seja mantida. Falamos lá com o major, ele falou que não tem problema nenhum desses, que não cometa nenhum crime, eles não irão nem se meter. Estamos comunicando e orientando as pessoas a não irem de máscara. Quem badernar no nosso grupo, nós vamos pessoalmente chamar a segurança, chamar o policiamento e solicitar que se retire. A falta frequente de água em Gravataí faz com que a Agerx decida aumentar a fiscalização dos serviços prestados pela Corsã no município. A Companhia de Abastecimento de Águas do Estado vai inaugurar uma nova adutora na semana que vem, para evitar mais episódios de desabastecimento. A Corsã expôs os problemas que ocasionam a falta de água em Gravataí. Na quinta-feira, a queda de energia deixou mais uma vez os moradores desabastecidos. Para a Agerx, Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público não resolve a situação. Se dependesse da solução de multas, a Corsã foi quase que imediatamente multada em R$ 90 mil. Ampliar mais uma multa de R$ 500 mil resolve imediatamente? Eu acho que a longo prazo é uma iniciativa positiva. Curto prazo são obras, ações de engenharia que possam aumentar significativamente a quantidade de água fornecida. A Agerx vai receber relatórios semanais da Corsã para monitorar o caso do município. A gente agora, segunda-feira, vai receber uma série de informações técnicas para fazermos a avaliação de que realmente se existe fragilidade no sistema e se existe ineficiência na prestação de serviço. O que eu quero dizer é que a gente, de forma muito independente, vai avaliar toda esta situação. Uma nova adutora vai permitir o aumento de água tratada de 370 para 645 litros por segundo. A obra tem investimento de quase R$ 2 milhões e vai ser inaugurada na próxima segunda-feira. Nós temos um cronograma de obras já pactuado com o Executivo Municipal de Gravataí que acompanha essas obras. A nossa previsão de ampliação da estação de tratamento de água de Gravataí no percentual de 90%. Nós hoje atingimos o percentual de 65%. A conclusão dessa obra está prevista para início de março. A gente tem tomado medidas preventivas, medidas de projeto, do ponto de vista técnico, adequadas e garante à população dessas cidades que essas intermitências é coisa do passado. Inaugurado esta manhã em Porto Alegre, um espaço para atendimento multidisciplinar a vítimas que tiveram violados direitos humanos, como preconceito, abusos, intolerância, negligência, abandono ou maus-tratos. O Centro de Referência em Direitos Humanos vai funcionar na sede da Defensoria Pública do Estado, mediante convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A solenidade contou com a presença da ministra Maria do Rosário. Este modelo aqui é importante para o nosso trabalho no Brasil. Eu quero anunciar que o CDDPH tem um grupo de trabalho sobre isso, que é o nosso Conselho de Direitos Humanos, e eu estou nomeando nos próximos dias um grupo para a formulação de uma proposta de política pública, de segurança pública, com direitos humanos para o Brasil. O Rio Grande do Sul tem unidades funcionando em Novo Hamburgo e Rio Grande, e outro em fase de estruturação em Sapucaia do Sul. A pessoa não vai ter só resolvido o problema jurídico, mas nós vamos tentar ensiná-la a enfrentar as situações de violência e fazer com que ela não retorne ao ciclo de violência que a fez procurar em serviço da Defensoria Pública. Seja através de educação, profissionalização e a possibilidade de inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. O Centro de Referência em Direitos Humanos fica na Rua Caldas Júnior, número 352, no centro da capital. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou o listão dos aprovados nesta sexta-feira. Alegria para os novos bichos depois de um ano de muito estudo. Tung estudou muito para ver o seu nome entre os cerca de 5 mil aprovados no vestibular da URGS. Ele conquistou uma vaga no curso de farmácia. Estou muito feliz por ter passado em uma universidade federal, que primeiramente é o meu sonho e também sonho dos meus pais. Leila não resistiu e fotografou o nome do filho. Leonardo passou em Engenharia de Alimentos. Ele é o bicho da URGS. Veio pai, mãe e filho. Sim, viemos com o filho pessoalmente. E aí, muito feliz? Muito feliz, é. Vários tempos aí tentando e muito feliz. Assim como todos os aprovados, Wanner deve apresentar a documentação para matrícula entre a próxima segunda-feira e o dia 7 de fevereiro. Eu abdiquei de muita coisa da minha vida. Eu abdiquei de sair com os amigos. Chegou janeiro, chegou agora. Aí tu olha teu nome no listão, assim, parece que tudo isso valeu a pena. Eric não passou, mas está longe de desistir. Continuar fazendo, se esforçar. Ano que vem tem mais também. O vestibulando ainda pode ser chamado. No dia 15 de fevereiro, sai a lista para a ocupação das vagas remanescentes. Assista no próximo bloco. Rio Grande do Sul é o maior mercado consumidor de sorvete do país.